A Operação Narco Brasil ocorre em todo o país com a meta de desarticular o crime organizado. A equipe de inteligência da Polícia Civil de Poços cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos bairros Santana do Pedregal e Jardim dos Estados. Um homem de 24 anos foi preso e foram apreendidos dinheiro, drogas e outros materiais. Por volta de seis horas da manhã, a Polícia Civil de Poços de Caldas participou da deflagração conjunta da Operação Nacional denominada Narco Brasil, visando o combate ao tráfico de drogas. Nós demos cumprimentos a dois mandados de busca e apreensão nos bairros Jardim dos Estados e também bairro Santana. Durante o cumprimento desse mandado, nós encontramos grande quantidade de droga, cocaína, maconha, além de dinheiro e quantia em dólar, todo o material apreendido. Também apreendemos uma balança de precisão na casa do suspeito e nos fundos da casa, em razão da extensão do terreno, nós acionamos a Polícia Militar, especificamente a equipe do canil e ali, durante as buscas, foram localizados pelo menos 15 tonéis enterrados, inclusive com balança de precisão, possivelmente utilizados para armazenar a droga, porém, nesse momento estavam vazios. Então, todo esse material foi recolhido, o indivíduo foi preso em flagrante delito. Importante destacar que trata-se de um dos grandes traficantes ali do bairro Santana e agora ele vai ser encaminhado ao presídio de Botelhos. A partir de agora, nós vamos analisar todo o material que foi recolhido na residência do investigado para dar continuidade e nós temos um prazo de 30 dias para a conclusão desse inquérito policial. Legenda Adriana Zanotto